Quantos triângulos tem nessa figura aqui? Olha, muita gente não consegue acertar, hein? Que tal você se testar, contar quantos triângulos você consegue determinar aqui, quantos tem, e dizer para mim qual é a sua resposta. Eu vou adorar ler, tá bom? Agora, bora lá para a solução. Vamos juntos aqui, então, pessoal. Abra teu coração para mim. Bora lá, vamos contar aqui. Para a gente ficar bem tranquilo e não errar essa contagem, vamos fazer assim, vamos pensar nos triângulos que são formados sem ter nenhum traço no meio deles, tá bom? Então, temos esse triângulo aqui, tá vendo? Um. Temos esse outro aqui, dois. Esse aqui de baixo, que é três. Aqui, quatro e cinco. Isso aqui não é um triângulo, né? Tem quatro lados e é um quadrilátero. Então, são um, dois, três, quatro, cinco. A gente começa com cinco aqui. Agora, vamos pensar naqueles triângulos que acabam tendo um traço no meio, ou seja, formado por duas peças, tá bom? Vamos lá? Tem esse aqui, ó. Um. Tem esse aqui, ó. Dois, tá vendo? Tem esse aqui, ó. Três. Tem esse daqui. Quatro. Tem esse aqui, ó. Cinco. Tem esse aqui. Seis. Formados aí por duas peças, são esses, né? Ó, formado por duas peças. Um aqui. Dois. Três. Quatro. Tá certo? Ó. Cinco e seis. Vamos pensar agora naqueles que são formados por três peças. Vamos lá. Três peças. Tem esse aqui, ó. Um, dois, três. Tá vendo? Um. Temos esse aqui, ó. Dois. Tá vendo? Deixa eu ver se tem mais algum. Acho que só tem esse, né? Um. Dois. Não tô vendo mais nenhum aqui formado por três peças. Cinco e seis. É onze, doze, treze. Já temos treze aqui. E agora vamos pensar no formado aí por quatro peças, né? Ou mais. Tem esse grandão no meio, né? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro peças aqui, ó. E só tem ele mesmo que eu consigo enxergar com quatro peças. Esse grandão no meio. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Então, mais um aqui, ó. Então, eu tenho, ó. Cinco, seis, onze, doze, treze, quatorze triângulos. Não consigo achar mais nenhum. Porque formado por cinco peças não vai formar triângulo, não. Vai ser uma outra figura maluca aí. Você consegue achar mais, será? Escreve pra mim aqui. Eu parei no quatorze. E você? Chegou no quatorze? Diga pra mim aqui nos comentários. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau.